Boa noite a todos, 20 horas terça-feira, Opa Oficial está no ar novamente, hoje vamos conversar com Sérgio Barreto, que é responsável pelo canal do Ator no YouTube. Sérgio, você tá aí, Sérgio? E aí, e aí, Alexandre, tudo bom? Tudo excelente, querido. Maravilha, eu tô ótimo, melhor agora, se a gente puder bater esse papo legal aí, obrigado pelo convite primeiro, antes de qualquer coisa aí, valeu, é sempre legal a gente compartilhar e tudo, né? Um prazerzão, cara, há muito tempo eu queria conversar com você já, cara, porque assim, você é uma referência em termos de canal especializado para ator, né, e eu fiquei muito impressionado com o material que você tem disponível, Sérgio. você tem um conhecimento, além de ter um conhecimento muito profundo da arte, você tem uma didática muito legal, e você faz com carinho, você faz com paixão, você faz com envolvimento, e tudo na nossa área, cara, quando você faz dessa forma, com essa paixão, com esse envolvimento, dá certo, cara. Não é à toa que hoje você tem mais de 100 mil seguidores no canal, né? Palmas. É verdade. Pô, obrigado, fico felizão ouvir isso de você ainda, muito obrigado, valeu mesmo. Não, não, muito legal, cara. Agora, quando você vê uma pessoa que saiu de Blumenau, né, e falou, eu vou para São Paulo, porque é lá que a coisa fértil, tá? Cinco anos nessa batalha em São Paulo, fazendo peça, fazendo websérie, fazendo curtas, fazendo uma série de coisas, né, não tem como dar errado, entendeu, cara? Você tá jogando para o universo tudo aquilo de bom que você tem, enfim, de proatividade e tal, e isso volta, cara, isso volta, né? Eu acho que hoje, se eu não me engano, hoje o teu canal é o canal com maior audiência hoje, especializado em interpretação, em atuação, né? Então, não podia ser diferente, né? Parabéns. Pô, que legal, obrigado. É, como você falou, né, eu comecei em Blumenau, então o canal surgiu lá, né? Começou com essa necessidade de querer se expressar localmente e também nacionalmente, né? Porque hoje a internet possibilita isso, né? Sim. Então, aconteceu muito, de uma forma despertenciosa até, e fico muito feliz, assim, com os números que consegui atingir, graças também ao público que foi acompanhando, né, que foi buscando esse tipo de conteúdo, porque quem é de cidade pequena, não sei se é uma realidade, se você consegue, quem não é de uma cidade pequena, talvez não tenha essa noção, né? Mas é muito difícil ter informações de como começar, como que a gente dá os primeiros passos, como que se inicia uma carreira artística, né? E quem já vive num grande centro tem acesso a essas informações até de uma forma mais natural, né? Porque é possível ir ao teatro e reconhecer alguém que está na televisão, que está no cinema. A gente não tem muito isso lá, né? Em cidades menores e que não sejam do eixo Rio-São Paulo, assim. Então, foi uma... Blumenau não é uma cidade pequena, né? Você fala que é uma cidade pequena e você já passa por essa cidade, né? Então, você imagina a quantidade de outras cidades muito menores que Blumenau e sem expressão que guardam verdadeiras joias, né? De artistas que não foram descobertos e que estão absolutamente fora do eixo Rio-São Paulo, né? E aí eu acho que o teu canal vem num momento muito especial, porque abre o leque para tanta gente poder participar e pensar ativamente e inspirar essas pessoas a correr atrás daquilo que querem, né? Isso é muito bacana. Total. Né? É, não, mas é muito bacana mesmo. Pô, fico feliz com as palavras aí, Alexandre, e espero que o canal continue crescendo para auxiliar mais atores aí, né? Que queiram iniciar a carreira, que querem dar o primeiro passo, porque eu acho que é isso que é importante, assim, né? A gente, para iniciar nessa área, é dar o primeiro passo, que é sempre o mais difícil, né? Que é ir contra todas as questões que nos rodeiam, né? Como, por exemplo, morar numa cidade pequena, não ter acesso à informação, Então, é possível, desde que a gente se dedique e a gente corra atrás, né? Não, sem dúvida. Pois é. E aí, justamente, aí que vem à tona o tema da conversa de hoje, que é assim, a gente queria conversar sobre o artista e as suas redes, né? Porque a maneira do ator se expressar e estar em contato com o mundo, ainda bem que cresceu exponencialmente hoje, né? Eu sou de uma geração do movimento dos sem tela, né? Que eram os diretores que faziam e não tinham onde projetar, né? Não tinham onde expressar a arte, né? E aí vem, enfim, YouTube e todas as redes sociais. Agora você tem uma vitrine mundial, né? Para ser encontrado. E você soube explorar isso muito bem. Eu acho que isso tem que ser inspirador para todos os artistas, todos os atores que querem, justamente, ser encontrados, né? Eles têm que fazer um movimento para ser visto, para ser encontrado, né? E é o que você está fazendo. Claro, é algo que é relativamente novo, né, Alexandre? Eu também acabei, no início, assim, antes de ter canal, tudo não era muito comum, né? O ator utilizar as redes sociais para promover o trabalho, para divulgar e tal. Então, é algo muito recente, né? E como é recente, ainda é possível que todo mundo consiga se destacar. E a gente tem exemplos corriqueiros aí, né? De gente que começa a produzir conteúdo para a internet, viraliza e consegue ter uma relevância dentro do mercado mesmo de atuação. E eu tive essa... Eu iniciei há seis anos, né? Na real, foi um pouco antes. Eu comecei com o meu grupo de teatro local. Então, dentro de Blumenau, a gente tinha um grupo de teatro, que eram os Larápios. A gente já fazia apresentações dentro do estado mesmo. E aí, a gente sentiu a necessidade de colocar dramaturgia na internet, no YouTube. E a gente criou um canal. Então, antes de eu ter o Projeto Ator, eu já tinha um canal anterior de skets. Que foi, com certeza, uma das iniciativas que eu tive, que me ajudou a criar o Projeto Ator depois, né? Porque aí eu me deparei com a questão de roteiro, com a questão de produção audiovisual. Então, teve todo um investimento em estrutura, câmera, luzes, microfone, processo de edição também. Então, foi muito importante ter passado por esse canal antes, entendido quais as necessidades que um canal tem de alimentar conteúdo, de estar sempre postando, de estar comentando, né? Respondendo os comentários junto dos usuários que vão ali assistir os vídeos. E é um processo, é um trabalho, né? Que eu acredito ser fundamental para o ator nos dias de hoje. Porque, hoje em dia, a gente não tem como não se produzir. Não tem como a gente não tomar a frente de algumas coisas que a gente queira fazer. Porque a gente precisa ser visto, né? Para que os produtores nos encontrem, nos enxerguem profissionalmente. Sabe uma coisa, Sérgio? Que eu acho que nós, diretores de novela, acabamos que nós ganhamos com essa ascensão das mídias digitais e dos atores, dos youtubers. É porque, finalmente, os atores entenderam a importância da audiência. Entendeu? Então, eu acho que os atores hoje estão com uma cabeça um pouco mais comercial. Assim, isso é para bem e para mal, tá? Porque, quando você também exagera nessa preocupação comercial, você perde um pouco da arte. É normal. Mas eu acho que eu vejo hoje os atores entendendo mais que eles estão a serviço de uma indústria, sabe? Pelo menos em novela, tá? Que é onde eu trabalho. Eu sempre bato muito na tecla, né? Eu falo assim, gente, vocês estão se comunicando com um determinado público. Vocês precisam atender ele. Você não tem que fazer arte para você, né? Nem para a sua família, nem para os seus amigos, né? Quando você chora em cena, não é você que tem que chorar. A gente tem que fazer o espectador em casa chorar, né? Então, a gente tem que falar a língua dele. A gente tem que tocar nele. A gente tem que entender muito o outro. E eu acho que essa experiência dos atores com as mídias digitais, com o YouTube ou com o Instagram, está deixando os atores mais conscientes disso, né? Dessa interação com o público, né? Isso é interessante. Cara, isso é muito legal. É uma cortina que se abre na cabeça do ator. E é muito legal você fazer essa comparação com o mercado televisivo, né? Nas novelas, que é a sua área. Porque é realmente, acho que a meca de muitos atores, né? Todo mundo quer trabalhar em novela, quer estar na televisão. E ter uma consciência dessa, da parte comercial, de entender essa indústria, de que realmente é a serviço do público, é preciso que essa audiência compre, né? O teu trabalho e tudo. Isso é muito importante despertar, né? Porque, realmente, a gente, como você falou, não é somente isso, né? É preciso realmente o trabalho artístico, que você se dedique ao processo, para que você se descubra como artista, como ator. Mas se você tem interesse de estar num ambiente comercial, né? Numa indústria, como é o caso da televisão, é preciso se abrir a isso. E a internet, com certeza, auxilia demais nisso. Porque a gente tem um feedback imediato, né? Então, a gente posta um vídeo e a gente já consegue entender se aquele vídeo teve engajamento, né? Se as pessoas curtiram, se as pessoas comentaram, se elas compartilharam. Que é uma métrica fundamental, né? Para que ele vá para frente, para que ele seja descoberto por novas pessoas. E que a gente tenha uma validação. Esse conteúdo serve para uma audiência. A gente constrói uma audiência, constrói uma comunidade, né? Tudo isso é muito bacana mesmo de observar, porque nos fortalece como artistas, né? Que queiram cada vez mais prosperar na área comercial, digamos assim, né? Sem dúvida. Por exemplo, estou vendo aqui o Gabriel Aparecido. Ele está perguntando aqui para a gente, pedindo ajuda. Porque ele está há dois anos no mercado, quer dizer, tentando sobreviver como ator. E eu acho super digno. Eu acho que uma das coisas que o Opa defende, e imagino que você também, Sérgio, é assim, o ator tem que poder viver a partir do seu ofício. Ele tem que ser remunerado justamente, entendeu? Para que ele possa sobreviver dignamente com o seu trabalho, né? Eu acho que para isso que nós estamos aqui, você, Sérgio, com o teu canal, dando dicas. O Opa criando a exposição para os atores serem encontrados, né? E, naturalmente, o Gabriel fica aflito, porque está há dois anos aí na labuta e nada está acontecendo. Olha, pela minha experiência, Gabriel, fiz 15 novelas na TV Globo, 20 anos lá na Globo. Eu passei por muitos atores, encontrei com muitos atores, eu vi muitos atores despontarem, sumirem. Enfim, eu consegui entender um pouco desse, de como é que funciona esse ciclo de sucesso e fracasso, e quanto tempo perdura cada um deles, né? E, naturalmente, não tem uma fórmula mágica, tem muitas variáveis. Mas uma das coisas que eu posso te dizer é que, assim, todo ator tem que ter perseverança. Ele tem que acreditar com muita força naquilo que ele é. Ele acredita no que ele depende, né? E ir atrás, estudar, se expor. Às vezes, vai sentir o frio na barriga, ou muitas vezes vai sentir o frio na barriga, mas tem que perseverar, né? E não dá para você só ficar feliz se você for protagonista de novela da Globo. Não dá para você esperar isso, entendeu? Você tem que estar feliz por ser ator e por estar desempenhando o teu ofício. Agora, onde vai ser? Cara, eu acho que ninguém, nem Deus tem essa resposta para você. onde, efetivamente, você vai te espontar e vai fazer sucesso. Então, isso você tem que jogar um pouco para o universo, mas, assim, sem perder a pulsação do teu trabalho. Sérgio, complemente-me, por favor, porque a sua experiência pode falar muito. Cara, vou adicionar, então. Eu assino tudo que você falou, mas eu vou adicionar que, além de esperar o momento que vai acontecer, porque vai acontecer, eu acho que é preciso ter algum tipo de atitude também. Acho que esse tipo de espera, no sentido de... Muita gente acaba associando com ficar parado. E eu acho que o ator tem que estar em movimento constante. Então, por exemplo, o mercado não te chama há dois anos. O que você tem feito nesses dois anos? Você tem se aprimorado, tem estudado, você tem produzido alguma coisa, você tem exercitado, porque o ator precisa estar em movimento, tem que estar exercitando o ofício. Mesmo que não sendo contratado por alguma emissora, alguma coisa assim, você tem que estar em atividade, tem que estar fazendo. E eu acho que as redes sociais, a internet, é um facilitador gigante, porque você tem, inclusive, como ter um feedback das pessoas que te seguem, das pessoas que torcem por você. E, além de tudo, ser uma vitrine, né? Para que os produtores de elenco consigam enxergar o teu potencial, enxergar a execução do seu trabalho, né? Tudo isso é possível, além de, claro, utilizar as plataformas digitais, como o Opa, por exemplo, que você consegue colocar seus vídeos, as suas fotos, estar nos lugares certos para que sempre alguém consiga enxergar você. E sempre com material novo, né? Então, estar sempre em atividade, sempre produzindo. Eu sou um ator que eu não consigo ficar parado, não dá para ficar esperando, porque eu já percebi, já tive essa angústia que ele citou, porque a gente vai com muita expectativa quando inicia essa carreira. A gente tem os nossos sonhos, né? O que a gente quer conquistar e tudo. Mas se a gente simplesmente espera que isso vai acontecer magicamente, isso acaba causando mais frustração, né? E, além de tudo, talvez surja uma oportunidade, talvez você não esteja preparado para ela, né? Então, por isso que eu bato sempre na tecla de que você precisa exercitar, praticar e, de preferência, postar isso, né? Para que aumente a sua visibilidade, para que isso chegue em quem tem que chegar, para que essa oportunidade que você tanto quer surja, né? Ela não vai vindo nada, ela vai vindo de um esforço seu. Eu acredito demais nisso, sabe? O Nunes Gabriel está perguntando de um livro que iria ajudar muito. Aí, eu vou jogar para você primeiro, Sérgio, porque certamente você vai indicar um livro didático que pode ser muito útil para ele. Mas depois eu quero indicar uma coisa que tem a ver muito mais com bastidores, para a gente entender. Ah, legal. Cara, tecnicamente, assim, eu acho que o ator precisa sempre ler, né? Então, tem que ler bastante coisa. Eu até ia pegar aqui o livro, mas eu estou apoiando aqui o celular nele. Eu estou procurando aqui atrás. Ah, boa. Eu vou até virar a câmera para vocês verem. Olha só. Ah, não dá para virar a câmera. Então, deixa. Mas eu acho que Stanislavski é obrigatório ler. Stanislavski é a trilogia dele. Tem até uma versão nova, que é um livro só onde se colocam todos os livros, de uma forma atualizada. Esse eu ainda não li, mas acho que é um bom começo. Como Parar de Atuar, do Gerald Guss, que também é muito bacana. De uma forma recente, assim, há uns dois anos eu li O Poder do Ator, da Ivana Chubb, que é muito, muito bom. É uma técnica utilizada por atores hollywoodianos, né? Que é recente aqui no Brasil. E acho que é bem didático, assim. Acho que é uma forma bem legal de você começar a exercitar o seu trabalho também. Bom, eu tenho esses livros aqui de cabeça, mas no meu canal tem algumas dicas também de outros livros, que, então, é só procurar lá, Projeto Ator, que você consegue ver algumas referências. Tem um que eu acho bem legal também, que daí não é técnico de atuação, mas é Roube como um artista. Não sei se você já leu um livro bem pequenininho, uma capa preta, assim, que é muito legal. E eu acho que ele é um pontapé inicial para você começar a se produzir e começar a colocar em prática mesmo o seu trabalho como artista, ser visto como artista, que é muito importante isso, né, Alexandre? Muita gente concilia, faz uma... Como já foi colocado aqui, é preciso pagar as contas, né? Então, às vezes, as pessoas vão mesclando duas carreiras e tudo e esquece de se vender como artista. E todo mundo precisa enxergar você como um ator, como alguém que já está no mercado para que você seja chamado pelo mercado, né? Então, esse livro é bem legal para dar uns insights, assim, para que você execute, assim, que você coloque em prática e sejam vistos desse jeito, assim. Estou curioso para saber a sua dica. E, assim, antes de tudo, eu acho genial quando a gente estimula a leitura, assim, porque as pessoas, infelizmente, estão perdendo o hábito da leitura, né? E a leitura, ela é fundamental para o ator. Ela é fundamental, tem que ler, gente. Leiam qualquer... Leiam bula de remédio, mas leiam, gente, pelo amor de Deus. Porque isso vai tornar o teu discurso mais fluido, o teu pensamento mais lógico, mais linear, você vai ter mais domínio vocabulário, o que é importante na hora de você discutir uma cena com um diretor, com outro colega de trabalho, entendeu? Então, leiam, leiam muito, entendeu? E, do meu ponto de vista, eu vou sugerir duas leituras que são diferentes do Sérgio. O Sérgio é um livro mais didático, mais pro ator. Eu sou um livro... Minhas sugestões são um pouquinho mais de entretenimento, mais para vocês conhecerem os bastidores da televisão, para a gente também desmistificar um pouquinho o que é a televisão. Um é o livro... Eu acho que fica espelhado no Instagram, não sei. Ah, é. É o contrário. É o circo... É o circo eletrônico. O livro do meu filho, o circo eletrônico, é super bacana, super divertido, e te dá um insight do que é o bastidor, o que foram os bastidores de tantos produtos, tantos trabalhos do Daniel. E o outro, infelizmente não está a mão, está na sala, mas eu vou deixar a mão para uma próxima live, porque já é a segunda vez que eu vou mencionar ele. E é o livro que é a biografia do Walter Avancini, um artesão. Ele é maravilhoso. Na verdade, eu prefiro até o outro, porque são depoimentos de pessoas que trabalharam com a Avancini e que foi um cara, foi um diretor de televisão, um cara que mudou a maneira de se fazer televisão. O cara realmente foi um as da televisão. Então é outro... Pô, que legal. Boas dicas. Eu vou querer ler esses dois aí. Não conhece esse, o circuito eletrônico também. Muito legal. Depois me fala. Legal. Vou ler, pode deixar. Você sabe um pouquinho da ótica sua didática para você se colocar um pouco nos bastidores. Claro. Eu acho o bastidor uma coisa fascinante. Uma das coisas que, inclusive, até me motivou a criar o canal é justamente essa. Porque é muito legal conhecer os bastidores. A gente aprende muito conhecendo o que passa por trás do que a gente vê, do que a gente quer, de onde a gente quer estar. Eu, inclusive, gosto muito de produções audiovisuais, séries, filmes que abordam bastidores de TV, de cinema. Porque também a gente consegue ver nuances que, muitas vezes, a gente não teria acesso. Parece que é uma forma de encontrar alguns segredos e tal. Eu acho muito legal isso. Você sabe que na década de 70, a Globo fez uma novela chamada O Espelho Mágico, que se passava justamente nos bastidores de uma novela. Sério? Que legal. Não sabia não. Mas não fez muito sucesso, não. Não foi uma novela de muito sucesso, não. Recentemente também teve uma na Globo, não teve? Com a Débora Falabella ou o Murilo Benício. Nada Será Como Antes. É isso? Não. Se eu não me engano. Teve uma produção... Sim, eu acho que foi uma novela, eu acho que era uma minissérie. É, era uma minissérie que focava nos bastidores de uma novela, né? Acho que a primeira novela da televisão, assim. Era algo... Mas também foi interessante. Essa eu também assisti. Mas por falar em bastidores, Sérgio, você ainda não teve chances de fazer a televisão comercial mesmo? Ou teve? Não, não. Nunca fiz, nunca fiz. Televisão é o que está faltando riscar ali na minha listinha de produções. Mas em breve, calma, vamos conversar. É, vamos com calma, vamos com calma. Em breve, porque assim, você é um ator que... Eu já vi o teu material, você é um ator muito completo, enfim, tem muitas ferramentas e muita experiência e você não vai ter dificuldade. Mas assim, é um universo que dá uma pequena assustada, porque é um universo técnico muito opressor, né? É tudo muito rápido, você tem que fazer tudo muito instantâneo, você não tem muito tempo de ensaio, é muita gente, é uma pulsação diferente, né? Então, se você realmente não está familiarizado com aquilo, pode ser que você não deu o melhor de si numa primeira vez, né? E aí, a gente tem que ter uma questão, por que a gente escala sempre os mesmos atores para fazer televisão, né? Porque é muito difícil você pegar um ator que nunca fez nada e colocar na televisão, porque ele trava, cara. É muito grande, é muito diferente, entendeu? Então, a gente não pode colocar em risco uma novela que custa 95 milhões de reais, entendeu? Botando um novato, então, a gente, na verdade, coloca sempre uma parcela pequena de novatos, porque a gente precisa renovar o elenco que está lá. Mas a gente precisa recorrer, sim, a gente que já tem, né? Já é macaco velho ali, porque não é fácil. As pessoas de fora acham que é tudo um glamour, que é leve, que é divertido. Cara, para ser protagonista de novela, cara, não é para qualquer um. E não estou falando em termos de qualidade artística, não. Estou falando em termos de saúde, cara. Em termos de capacidade de aguentar, cara, as horas e horas e horas de gravação, cara. A quantidade de texto para decorar não é fácil, bicho. Tem uma doação de lua, cara, que vai além do normal. Então, parece... É, como você falou... A capa tá caras, mas não é assim, não. Não, é como você falou, né? Ter a consciência de que é uma indústria mesmo, né? E a coisa precisa andar, né? Precisa acontecer. Existem prazos, né? Horários para serem cumpridos e tudo. E capítulo para entregar, né? Então, eu imagino a correria que deve ser. Eu também trabalho com produção audiovisual, então, imagino como que deve ser a estrutura de um set de novela, assim. Mas, enfim, me sinto, como você falou, me sinto preparado para isso. Então, logo mais, espero que isso se concretize, assim, né? Mas, realmente, eu acho que todo ator tem que ter essa consciência, desde já, de que é puxado, né? E, como você falou, a questão de dar o seu melhor, né? Porque as outras áreas da atuação, a gente tem muito ensaio, muitas vezes, né? Até levantar um espetáculo, ou então um cinema, né? Que tem um tempo completamente diferente da televisão para se preparar para o personagem, enfim. Então, é algo que eu já encararia como um desafio mesmo, assim. Acho que vai ser interessante quando surgir essa oportunidade. Calma. A Melina já está colocando uma pilha ali. A Melina, leia o Sérgio para a Globo. Calma. Isso é tempo. Muito bom. O homem, o bicho não come. A Melina é muito generosa, muito generosa. Boa. O máximo, cara. Agora, me conta uma coisa, Sérgio, o guia do ator, você já viu ele, você já viu efetivamente ele ajudar? Como é que está a tua resposta com o público? Você sentiu que o público realmente está aproveitando as tuas dicas? E você fala, pô, que legal, eu estou cumprindo um papel aqui de formador, entendeu? Porque isso é uma coisa que, pelo menos a mim, me dá prazer. Eu dou workshops, por exemplo, dou cursos. Eu fico tão feliz quando eu percebo, cara, que realmente o que eu falei, cara, mudou alguma coisa na vida da pessoa, né? Cara, eu me sinto muito, muito feliz. Cada vez, cada comentário que eu recebo, assim, e como eu te falei, começou de uma forma tão despretensiosa, sabe, que pra mim é surreal saber que chegou nesse tamanho. E também é muito louco, porque eu, quando eu começo a olhar pra trás, eu me vejo como aquelas pessoas que chegam até mim agradecendo pelo conteúdo, pelas informações e tudo, porque, como eu te falei, eu fui uma pessoa que eu não tive muito acesso à informação na minha cidade, né? Porque não existia canais no YouTube que explicassem como que se inicia uma carreira e tal, era muito difícil de achar meios, né, de começar. Então, toda vez que eu recebo esse tipo de feedback, esse tipo de comentário, sempre dá uma satisfação muito grande, assim, né, de que, ah, pô, que massa, o meu trabalho tá sendo visto e eu tô conseguindo auxiliar as pessoas, tô fazendo a diferença, na vida das pessoas, é bem comum, assim, eu receber também gente falando, nossa, não vejo a hora da gente trabalhar junto, você me ajudou muito, porque, de uma certa forma, eu consegui fazer com que ela iniciasse, que ela desse um primeiro passo, que ela tirasse do sonho, né, pra se transformar numa meta, em algo que é concreto, né, e isso é muito legal, assim. Eu, com certeza, me sinto muito feliz, assim, de receber esse tipo de comentário e ver a proporção que o canal chegou, assim, muito mesmo. Não, fenomenal, cara, o teu trabalho realmente é ímpar, cara, fico muito feliz, inclusive, conta comigo, se eu puder te ajudar em alguma coisa, cara, no canal, claro, vamos fazer, vamos fazer um vídeo. Conhecimento, cara, é universal, cara, eu acho, assim, uma loucura, a galera que fica segurando o conhecimento pra se sentir importante, cara, acabou, já foi, na década de 70, 80, as pessoas pudessem achar que, né, informação é poder, tudo bem, de certa forma ainda é, mas, bicho, vamos ser generosos. Mas compartilhar também é poder, né? É, a gente tem que compartilhar a informação, cara, tem que fazer pra fluir, entendeu? Tem que fazer pra girar. Não, e a gente cresce muito, né, compartilhando, eu tenho certeza que eu cresci muito compartilhando as minhas vivências, assim, porque a gente começa a se conectar mais com as pessoas, a gente aprende algo novo com as outras pessoas, só pelo fato de compartilhar, assim, né? Eu, com certeza, a gente conversando agora, a gente compartilhando esse momento, você já conseguiu colocar coisas novas pra que eu reflita, que eu pense, e que eu cresça, né? Então, isso é muito legal, eu acho que é importantíssima essa mentalidade de compartilhar, e a internet, ela veio muito com essa pegada, né? que eu acho que, inclusive, modificou muita coisa na televisão também, né? As pessoas estão dispostas a isso, a compartilhar, o público, ele tá sempre sedento também por espalhar o que ele gosta pras outras pessoas, então, o público tá cada vez mais ativo, né? Quando ele compartilha quem ele gosta, o que ele quer ver, e isso acaba refletindo também nos talentos que estão na televisão hoje em dia, como a gente já falou também, né? Como a vitrine da internet acaba sendo bem interessante pra outros veículos como a televisão, né? Exato. Por exemplo, até o... Peraí, aqui o Gabriel, novamente, ele perguntou, ah, como é que eu faço pro meu feed estar perfeito? Queria saber o que atrai um diretor no Instagram. Gabriel, sinto dizer, mas não atrai nada, Instagram não é uma ferramenta pra procurar ator, entende? Pensa bem, eu tô querendo escalar um filme, uma novela, o que for. O Instagram é digital o que no Instagram? Ator de 25 anos. O Instagram não tem isso, eu não tenho como encontrar isso, entendeu? Então, assim, sinceramente, não me atrai, o Instagram não é uma ferramenta pra encontrar atores. Sinto lhe dizer, pode, nem por isso você vai deixar de colocar coisas importantes no Instagram, porque eu tenho errado, entendeu? Pode ser que você coloque, mas assim, Instagram é uma rede social, não é uma rede profissional, entendeu? Não é um lugar pra você efetivamente mostrar o seu trabalho, acredito eu, tá? E por isso, inclusive, eu defendo as plataformas, defendo a existência, o OPA, por exemplo, que é uma das criações, né, muito próxima a minha, né, e outras plataformas digitais. Eu acho que o ator, ele tem que começar a entender que ele precisa investir na carreira dele, né? Porque o ator, ele não quer fazer uma peça de teatro e distribuir gratuitamente a entrada pras pessoas. O ator quer ser reconhecido como um profissional, fazendo com que as pessoas paguem pra assistir ele, entendeu? Mas da mesma forma, se você é um profissional, você tem que investir na sua carreira, você tem que reservar um percentual da sua renda, do seu dinheiro, pra investir num curso, entendeu? Pra investir numa mentoria, pra investir num livro, pra investir numa plataforma digital, você tem que reservar um pedacinho do seu orçamento pra investir na sua carreira pra você crescer, entendeu? E eu acho que isso é uma das coisas que talvez o ator ainda não consiga, eu não sei, mas às vezes eu sinto que tem alguns atores que ainda acham que tudo pode vir de graça, cara. Não dá. É, a gente tem que ter consciência de que nós somos a nossa empresa, né? Nós somos nosso próprio produto, então a gente tem que investir nele, né, pra que ele seja cada vez melhor, né, pra que as pessoas entendam que você tá em aperfeiçoamento, que você tá melhor do que ontem e tudo, né? E como você falou, tudo isso acaba auxiliando, né? Então, você precisa investir em aprimoramento, como você falou, cursos, livros, mentorias, tem que investir na visibilidade também, que é as plataformas digitais, né? Porque o olhar, né, dos produtores estão nas plataformas digitais hoje em dia, então, se alguém quer ter algum tipo de oportunidade em TV, em cinema, não tem, né, Alexandre, como não estar numa plataforma digital como o Opa, por exemplo, né? Porque os profissionais que escolhem os atores estão lá, né? Então, não tem como você não estar lá. Não, não tem como, é uma realidade. E aí, a Yves, tá perguntando, desculpa, é a Yves, eu imagino que seja uma menina, não sei, perdão, se eu equivoquei aqui, mas eu não consigo ver. Tá perguntando sobre crescer, escolher por morar fora, porque lá fora você vai ser mais reconhecido como artista. pode ser, sim e não, de novo, tem uma série de variáveis. A concorrência é muito maior lá fora, tá? Porque tem mais atores, mas também tem mais produções também. Então, assim, é difícil eu dar uma opinião muito concreta sobre isso. agora, uma coisa que é fato lá fora, o mercado se organiza através de plataformas digitais. Acabou. Assim, é que a gente, o Brasil está sempre um pouquinho atrasado nesse momento, né, nas tecnologias, né? Então, assim, você olha para o exterior, você olha para a Indonaterra, para a Europa, você olha para os alimentos, você tem que ter um mercado de casting, né, de escalação de elenco lá fora, é em plataforma digital. Então, assim, essa é a nova maneira de se escalar. então façam cadastro de vocês em plataformas. A plataforma na Globo, por exemplo, a própria Globo tem uma plataforma, você tem que entrar lá e se cadastrar. A plataforma, a Record, eu acho que não tem. Não, a Record não tem. O SBT tem também, o SBT também tem. Entendeu? Não adianta, não fiquem achando que as pessoas vão te encontrar no Instagram. O Instagram pode, depois que você foi encontrado, depois que alguém se interessou por você, pode ser que você mostre o teu perfil do Instagram. Pode ser legal, mas quer ser achado ali no Instagram, acho um pouco provável. É, eu acho que o Instagram... Só uma coisa importante, assim, eu, nem eu, nem Sérgio, somos donos da verdade. Nós conhecemos muita coisa, nós temos muita experiência, nós temos muitos balizadores do que a gente fala, mas a arte, ela é cheia de exceções. E é isso que é legal, é isso que a gente gosta. Claro. As regras vão mudando aos poucos, tem sempre... Alguém vai apontar, ah, mas fulano foi achado fazendo figuração. Verdade. Ah, tem fulano que não fez nada, bateram na porta e acharam. É verdade. Mas isso são exceções, né, gente? Eu sei que todo mundo quer se considerar um pouco exceção, mas a gente não pode estar aqui falando das exceções, a gente tem que falar das regras que organizam o mercado e que tornam você mais provável a encontrar o teu lugar ao sol. Correto? Claro, claro, concordo com o que você falou. Eu só quero adicionar em relação ao Instagram, como você falou, né, o Instagram acaba sendo um cartão de visita interessante, né, depois que você já tem seu cadastro nas plataformas e os produtores encontram você, é possível que ele recorra ao Instagram para visualizar alguma foto diferente, alguma coisa, né? Claro. Ou então, você, vai se apresentar para alguém, você já tem um cartão de visita também legal, que é o seu Instagram, né, é uma forma de você também ter um contato com o seu público, porque espera-se, né, que você como ator de teatro, ator de novela, enfim, você também tenha ali um espaço para que você consiga conversar com a sua audiência, com quem gosta do seu trabalho, para você ser marcado, ser visto por outras pessoas, né, como a gente está fazendo aqui, conversando numa live, por exemplo, é legal você ter um espaço como o Instagram, como uma estratégia, né, de visibilidade, mas não se restringir somente a ela, né? Exatamente. Então, se a sua expectativa é ser achado, né, pelo mercado, você tem que estar em plataformas de mercado, não tem como fugir disso, né? Exatamente. Agora, lembrando que no Instagram, bem colocado, apesar de chamar-se rede social, pode ser que a gente, nós diretores, produtores, que eu deem uma visitada, sim, depois que a gente já encontrou você, como o Sérgio falou, para dar uma olhada, então, cuidado com o que vocês postam lá, tá? Porque eu já vi gente sendo desescalada por postagens equivocadas, entendeu? Não precisa, gente, assim, para que você vai fazer uma postagem que joga contra você, entendeu? Por que você vai fazer uma foto de você acordando cheio de sono, com a cara inchada, com a cara no Instagram? Você entendeu? A gente, você está dando uma auto rasteira, uma auto sabotagem, entendeu? Lógico. Cara, a gente, nós somos pessoas públicas, né, então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Qualquer posicionamento que a gente tenha, qualquer tipo de abordagem que a gente vai ter sobre vários assuntos, postagens, como você falou mesmo, que não vão te colocar no lugar que você quer estar, né? Então, tem que se cuidar, assim, cada postagem é realmente algo que vai ficar ali, né? Então, pode ser muito positivo se você tiver esse cuidado, essa atenção, como pode te destruir, né? Como você acabou de falar, de ser desescalado por uma produção, por não atender, né, o que exigia, né, desse trabalho. Então, é realmente algo a se atentar mesmo. O Marcos Abreu está fazendo uma pergunta aqui muito polêmica. Eu acho que, Sérgio, talvez você tenha mais ferramentas do que eu. Eu tenho uma visão empírica, tá bom? Então, a visão teórica seja do Sérgio, tá bom? Para falar do ator metódico e o ator que usa técnica de memória emotiva, acho tão grave esse assunto. E aí, Sérgio, não fala. Olha, eu acredito que o ator tem que encontrar a técnica, a ferramenta que ele consiga fazer um bom trabalho, né? E acho que ele precisa de autoconhecimento para descobrir se aquilo está sendo benéfico para ele ou se está afetando ele negativamente. Porque, no final das contas, a gente tem que entregar uma boa cena, né? E muitas vezes você vai ter que recorrer a algum tipo de técnica que faça com que você atinja o que a cena precisa. Eu estou sempre aberto a conhecer técnicas e ferramentas novas, assim, e ver se funciona para mim, se eu gosto do resultado, se ele me faz crescer. Eu sempre fico atento a isso, aos sinais também, porque tem técnicas que são muito invasivas, E podem realmente ferir você ou te estagnar, enquanto para outras pessoas, não, pode potencializar o trabalho. Então, eu acho que é muito individual. Eu gosto muito de explorar técnicas novas para conhecer, mas eu já percebi que algumas não funcionam para mim, assim, que me causam mal, por exemplo. Então, eu preciso ir com cautela e tudo. Então, eu acho que a resposta para essa pergunta é autoconhecimento, né? Você precisa se conhecer e ver o que que você está disposto a enfrentar ali para fazer essa entrega dessa cena. O que que você pensa? Estou curioso para saber a sua visão. Não, assim, eu concordo com absolutamente tudo que você falou e eu vou complementar. É tão importante você encontrar exatamente o seu método, porque ele realmente funciona para algumas pessoas de uma forma, para outras de outra. Agora, acima de tudo, lembre-se que, dependendo do veículo no qual você está interpretando, se é teatro, se é cinema, se é televisão, essa técnica tem que ser diferente. E eu vou te explicar por quê. Eu vou dar a minha experiência em televisão, porque é onde eu fiz a minha carreira, em novela. Em novela, as gravações não são lineares. As gravações são randômicas. Você grava uma cena 1, depois a cena 19, depois volta para 5, e dentro da própria cena, você grava, às vezes, o final da cena, depois o início, depois você volta para gravar só o meio porque você perdeu o foco. É uma loucura. Então, se você utilizar uma técnica onde você não consiga voltar tão rápido nas diferentes sentimentos, nas sensações, você não vai funcionar para a televisão. Sérgio chorando, eu falo, Sérgio, lindo, adorei. O início da cena, eu perdi o foco. Aquela pequena pedacinho que você não está chorando, vamos gravar agora? E aí? E se o Sérgio estiver em uma emoção genuína, com o olho todo vermelho, como é que faz? Não faz. Você entendeu? Então, assim, em televisão, tem que tomar cuidado com isso só. Eu já vi atores entrando numa emoção genuína que não sai, acaba a cena e a atriz continuava chorando, chorando, chorando porque não conseguia. Então, isso é muito perigoso em televisão. Sim, e desperdiza tempo de sete. E o mais importante é que as pessoas em casa chorem, não é o ator que tem que chorar. Às vezes o ator fica lá babando de chorar e a pessoa em casa continua imóvel porque não tocou ela. então, antes de pensar se o ator tem que chorar, se não tem que chorar, você tem que entender um outro arco muito maior do personagem. Você tem que entender, por exemplo, o que é você, o que causa essa catarse no público em casa? Porque eu quero que a pessoa em casa chore. Então, você tem que entender qual é o caminho para tocar a emoção dessa pessoa em casa. primeiro eu tenho que criar identificação, eu tenho que ser um ator, o meu personagem tem que representar quem está em casa, quem tem que estar em casa tem que se sentir representado ali e aí nessa hora que você conseguir fazer isso, você cria um bonequinho voodoo do personagem em casa. Aí sim, você pode sofrer o personagem e a pessoa em casa chora também. Entendeu? Então, o processo é maior, gente. É muito complexo o trabalho do ator e quem às vezes está iniciando não se dá conta disso, desse estudo que você acabou de descrever ali, como é importante entender o personagem, se conectar com ele, fazer essa entrega para o público. Então, é um trabalho que é contínuo. Você tem que estar sempre se aperfeiçoando, sempre estudando. Por isso que no meu canal, por exemplo, sempre falo sobre isso e compartilho as vivências porque a gente tem que sempre estar se atualizando. E é fundamental. A pessoa não pode achar que é decorar um texto e simplesmente falar aquelas palavras. Tem um trabalho muito complexo ali no meio. Sabe uma coisa que me incomoda muito, cara? Videobook que o ator começa chorando. Chorando, 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 chorando. E eu olho aquilo, cara, e não me causa nada. Não me causa nada. Não toca em mim, entendeu? E por que não me causa nada? Porque não houve um momento anterior em que o personagem ou que o ator gastou pouco tempo criando uma identidade comigo. Claro, se conectou, né? Com você, né? E começaram a entender um texto falando como minha mãe foi importante na minha vida. Figura materna não deveria morrer nunca. E aí, se não ele começar a chorar, pronto. Aí eu entendi por que ele está chorando. Aí me toca. E aí eu me emociono também e eu choro junto. Você entendeu? Claro. Você está junto com ele ali, né? Nessa emoção, né? Não é algo gratuito, né? Porque muita gente acha, né, Alexandre, que ser ator é chorar com muita facilidade, né? Isso é muito louco, né? Achar que é realmente isso que faz as pessoas se conectarem com o personagem, né? Isso é um elemento, né? De cena e tudo que se for mal utilizado como você acabou de exemplificar, fica uma cena vazia, gratuita, né? Que não causa nada, assim, né? Então você acaba mais reparando nos trejeitos da pessoa do que se conectar direto com a vivência do personagem. Você como público, né? É. Chamar os diretores na DM é ruim. DM deve ser direct message, é isso? Isso, isso. É. A dúvida aí do Gabriel é se você entrar em contato, por exemplo, ali. Vai procurar o Alexandre e mandar uma mensagem. Alexandre, olha meu trabalho. Alexandre, me chama pra novela. Alexandre, eu quero saber a sua visão aí, Alexandre. Não sei, acho melhor não. Assim, é que eu sou um pouco fora da curva, eu sou um cara muito... Eu sou gentil, eu sou educado, eu provavelmente vou falar, poxa, claro, eu vou assistir. Mas assim, não vai fazer muita diferença, porque eu não vou escalar uma novela porque alguém me procurou no Instagram, você entende? Eu vou escalar uma novela porque alguém começou a se destacar, fez um puta trabalho no YouTube incrível, tá, porra, tá tendo, tá reverberando, entendeu? Ou a pessoa realmente, porra, apresentou um trabalho que é diferenciado, entende? Agora, não sei, é estranho. Porque, imagina, cara, se eu fomento que as pessoas entrem em contato com a minha, pela minha, eu vou ficar o dia inteiro respondendo, interagindo, entendeu? Não, e existe... Por isso que existem as figuras de cash, porque a gente precisa fazer um afetado, né? Isso que eu ia comentar. Eu não estimulo muito isso, não, eu não acho uma estratégia muito boa, porque pode incomodar mais do que atrair, entende? Depende... E eu ia comentar, né, e existem as plataformas digitais para você colocar o seu trabalho também, onde os profissionais adequados vão procurar por atores. Então, eu acho que você também deve focar muito em ter um bom material, como o Alexandre acabou de falar, né? Porque é isso que acaba destacando você, né? Então, investir em bom material e colocar nas plataformas também pode ajudar muito, né, na hora de selecionar esse ator, essa atriz, né? Assim, eu, 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 vejo, prazer, mas assim, agora, aquele ator que começa a contar a história da vida dele, história trágica, e falar que ele passou por problemas, cara, eu não vou escalar você porque eu fiquei com dó da sua história, gente, eu não posso colocar a minha carreira, meu nome, risco, cara, porque eu tô com dó, entende? Porque puxa, ele tá com medo de ajuda, caraca, entendeu? A televisão não é uma assistência social, gente, né? Isso é importante as pessoas entenderem, porque não é por ali. E, assim, e se realmente a pessoa chegou no fundo do poço e tá precisando de uma ajuda pra pagar o aluguel, pra comer, aí eu acho que não é o momento de você ser ator, eu acho que, aí se a coisa tá tão feia assim pra você, se tá tão difícil, cara, você tem que começar a jogar em lugares que são mais, que te deem um pouco mais de segurança, entendeu? Claro. Esse mercado de interpretação é muito instável, entendeu? Até pros grandes atores, gente, eu conheço atores consagradíssimos que, de repente, ué, não tem mais nada pra fazer? Não. Entendeu? Claro, é. E a gente também, a gente também vê muitos esses atores consagrados e tudo, tendo outras fontes de renda também, justamente por momentos como esse que você falou, né? São empreendedores, têm outros negócios, porque é uma carreira que tem altos e baixos, né? É diferente de você ter um emprego numa empresa, por exemplo, você ser carteira assinada, né? Tipo, hoje em dia, até a televisão, você pode falar melhor do que isso, os contratos por obra também estão mudando muito, não estão, Alexandre, em relação à estabilidade dos atores dentro das emissoras. Então, é preciso sempre se reinventar, né? Isso é uma outra coisa que está mudando radicalmente, junto com a ascensão das mídias digitais, são os contratos, os contratos profissionais, né? Estão se tornando mais por obra, né? Não tem esses contratos tão duradouros, né? O elenco da Globo está se... O elenco fixo da Globo, por exemplo, está enxugando, cada dia menor, Cada dia você vê que mais um foi desligado da empresa. E, sinceramente, é bom isso, tá? É bom, é saudável no mercado. A gente precisa desse rodízio. É importante para todos. Para todos, digo, para os computadores, para os diretores, para os cenógrafos, o mercado tem que ser... O mercado tem que estar mais vivo, mais pulsante, mais rodízio, Mais rotação, né? É, e como aumentou também as possibilidades, né? Com uma grande visibilidade, como os streamings agora também, né? O próprio Globoplay também, mas Netflix, agora com a Amazon, Disney Plus também está produzindo coisas, então está sendo muito legal que existe uma vitrine muito grande agora para os atores se colocarem, né? Então, isso também é bem bacana de observar, assim, que esse rodízio dos contratos acabou possibilitando outras... outras vertentes, né? Outro tipo de conteúdo que até então não existia, né? E acredito que isso é muito fruto da internet também, né? Que começou a surgir com as webséries e tudo dentro do YouTube, então... Aí tem mais uma possibilidade, né? É, uma crença pessoal, tá? As novelas, elas não vão acabar, porque elas são parte da cultura brasileira, mas elas estão migrando de público, né? Antes as novelas abarcavam um público A, B, C, D e hoje as novelas estão se comunicando muito mais com o público C e D, enquanto os públicos A e B migraram para séries Netflix, Amazon e algumas até Globoplay, né? Então, assim, o sonho de participar de uma novela da Globo, de certa maneira, ele pode ser substituído por hoje por participar de uma série, entende? Agora, uma coisa que é fato, não existe mais a hegemonia da TV Globo como existia na década de 70, 80, até 90, né? Hoje a Globo já não tem mais esse domínio hegemônico e, de certa maneira, é bom. É certo, é ótimo, é saudável, entendeu? A concorrência é bom, né? E para os atores também, né? Se imagina, cara, olha só, vou falar uma coisa, Sérgio, que vai deixar todos os atores um pouquinho mais confortáveis. Felizes os atores de hoje que estão neste cenário tão rico de oportunidades. Tristes os atores da década de 70 e 80 que só tinham a Globo, aí era cruel, entendeu? Se é ator na década de 70 e 80, aí sim era cruel, porque aí realmente você não tinha, cara, não tinha possibilidade, nenhuma, né? O acesso a câmeras era caríssimo, pouquíssimas pessoas tinham câmera, né? para gravar qualquer coisa, para filmar qualquer coisa. O processo era caro, né? Então, assim, gente, não reclamem, vocês estão de barriga cheia, cara. Vocês têm inúmeras possibilidades de apresentar o trabalho de vocês, né? Inúmeras. Isso que você falou de câmera é muito louco mesmo, porque eu, né, eu tive acesso à câmera na minha adolescência, mas uma câmera pesada, né? E, tipo, hoje é muito louco ver como o celular substitui completamente, né? E o software de edição, como é possível produzir coisas de forma independente, assim, com qualidade, né? Eu acho que mais do que só produzir, é com qualidade, né? É possível hoje você ver um tutorial na internet e aí você consegue identificar alguma habilidade ali na edição, você consegue ter acesso a inúmeros conteúdos para inspirar a criação de um roteiro, você tem uma janela de visibilidade que é o YouTube ou o Instagram para você postar esse conteúdo, depois migrar eles para as plataformas digitais para ser visto como ator, então, realmente, assim, é confortante ouvir isso da sua visão justamente por ter essa experiência toda e falar de televisão, né? Que é o sonho de muita gente que hoje é possível você ser ator de outros modos, né? Além do teatro que é de muito tempo e tudo, mas o audiovisual é possível você produzir seja lá onde você estiver, né? Quem estiver assistindo a gente e estiver numa cidade pequena ou que está no grande centro, não importa. Hoje você tem um celular e você tendo uma ideia você consegue fazer alguma coisa, né? Você consegue mostrar o teu trabalho, né? Não, é impressionante. Cara, se você quiser ser um ator mais completo e eu sempre advogo para isso, eu sempre acho que o ator tem que entender muito de roteiro o ator tem que entender muito de direção ele tem que entender de iluminação ele tem que ser mais completo ele tem que fazer um pensamento mais holístico se ele tiver essa visão ele tem uma ele tem uma produtora na mão ele tem uma emissora na mão, sabe? Porque hoje o celular tem uma a qualidade do celular hoje é impressionante, né? Você confia é impressionante é surreal que são assim você fica assustado é impressionante aí se você tem sabe? Noção correta de captação de áudio você não precisa nem de um microfone o próprio celular já capta bem basta você saber como acomodar o áudio fazer em lugar silencioso enfim tem algumas regras que você tem que seguir tudo isso para você aprender no YouTube e na internet né? Você tem uma boa iluminação não precisa comprar refletores caríssimos gente uma iluminação normal da sua casa desde que seja adaptada coloca um papel na frente tem truques também a internet vai te ensinar faz uma iluminação bonita faz um cenário cenário da tua casa cenário fora no exterior ali no bosque na rua o que for cara, você tem tudo é impressionante aí você tem técnicas de roteiro você roteiriza você escreve você se junta com outros dois três, quatro atores que tem essa mesma pegada empreendedora bicho fazem editam vocês podem editar no computador simples hoje em dia tem aplicativos gratuitos pra fazer edição pronto bota no youtube que é de graça meu você tem uma emissora na mão é louco mesmo pensar nisso não tem desculpa é bem isso mesmo o negócio o pontapé inicial é esse é começar depois que você começa eu posso falar com propriedade porque realmente foi isso eu comecei da forma mais simples do mundo peguei uma câmera botei em cima dos livros que inclusive é algo que eu utilizo até hoje muitas vezes pra gravação e é isso você faz acontecer você coloca uma ideia pra fora você mostra pro mundo e a gente não sabe o que vai acontecer coisas despretenciosas podem crescer podem fazer com que você seja visto e oportunidades apareçam então o negócio é começar deixa eu só responder rapidamente o negócio de DRT porque ele já perguntou aqui umas 5 vezes sobre o DRT perguntam muito sobre o DRT muito né a pergunta top 10 top 5 perguntas sobre o DRT gente o Sérgio pode responder melhor mas eu aconselharia a gente usar os últimos minutos da live pra falar de coisas porque assim o DRT na minha opinião você provavelmente tem Sérgio no seu canal um vídeo só falando sobre o DRT é um vídeo bem antigo inclusive é um dos primeiros do canal que até hoje é acessado tem que até fazer um vídeo novo sobre isso porque é a pergunta que aparece constantemente Alexandre todo mundo quer saber do DRT DRT é Delegacia Regional de Trabalho quer dizer é um número que você recebe que é dada pelo sindicato que autoriza você a trabalhar profissionalmente como ator e aí as grandes as grandes emissoras e as grandes produtoras exigem que você tenha esse registro profissional para poder desempenhar outras menores não sei outras iniciativas que não são tão grandes às vezes não exigem mas aí esvaria aí eu não sei parece que acho que cinema publicitário não precisa de DRT aí eu não sei gente aí eu desconheço aí tem que e também vai muito de cada estado cada estado tem a sua delegacia tem o SATED do estado enfim eu sempre recomendo que a pessoa digite o nome do seu estado e SATED e aí cada estado vai ter as informações aí você liga para lá e se informa mas isso que você falou também eu antes de ter DRT já trabalhava como ator depois que eu tive DRT você tem direito a ter o seu cacheteste em algumas praças então é algo que vale a pena você se informar no SATED do seu estado é isso aí gente olha só a Ana Clara falando eu faço em casa um mini estúdio tudo no improviso para gravar uns trabalhos é isso aí eu tenho um grupo de audiovisual a Laudiceia está falando entendeu onde eu faço roteirista a roteirista a diretora a Ana Flávia pode fazer com a luz da sala pô dá para fazer com a luz da sala não tem problema nenhum olha estou usando um abajur aqui olha esse abajur aqui que eu estou usando viu não tem desculpa gente tem que fazer não tem desculpa e aí tem que colocar isso depois nas plataformas né Alexandre para que você seja visto mas enfim Sérgio eu acho assim para finalizar a gente falou tanto da importância de se cadastrar na plataforma isso está invisível o Sérgio tem um cupom né Sérgio que você está ah pois é vamos falar do cupom porque a UPA forneceu um desconto aí para para quem quiser fazer o seu cadastro hoje né vamos aqui passar o código inclusive eu até coloquei nos meus stories hoje também quem quiser depois da moradia nos stories para facilitar lá depois tem o o plano mensal e o plano anual né eu recomendo já fazer o anual porque acaba saindo muito mais barato né e como você falou ator tem que ter um planejamento de carreira né então destinar ali um valor para que você invista nas plataformas no seu aperfeiçoamento então já faz o que vai beneficiar você mais que seria o anual né e deixa eu passar aqui os códigos ó é o OPA né O-O-P-P-A-H aí é PJ de projeto né e AM para o eu acho que vai ser melhor o pessoal acessar depois eu posso botar aqui nos comentários também deixa eu colocar aqui que vai ficar mais fácil né tem esse aqui que eu vou postar aqui ó peguem ali ó esse aí ele é do plano anual que sai por 149 reais e aí tem esse aqui que é o do mensal né que aí fica no valor de 20 reais que é um valor realmente muito muito pequeno pelas vantagens que vão ter né para que você seja visto pelos profissionais do mercado né então investe lá em dedicar um tempo para atualizar o seu material para que todo mundo tenha acesso ao seu melhor né é as pessoas podem acessar o teu story que você isso eu botei ali e botei aqui nos comentários também mas só acessar nos stories que estão lá os cupons tá galera eu sinto eu peço desculpa se eu não consegui responder todas as perguntas não consegui ler todos os comentários tá mas fiquem à vontade as pessoas que entraram na live se quiserem me adicionar lá Alexandre Klemperer me perguntar alguma coisa eu vou dentro do possível responder tá não me contem histórias trágicas aproveitem com sabedoria esse espaço eu respondo com prazer tá bom e Sérgio super obrigado que a gente está chegando a uma hora que tem que terminar vamos falar mais querido eu estou te convidando de novo o meu grupo de estudos em São Paulo eu quero que você esteja lá para a gente se conhecer quero ir vou sim que você participe lá eu estou dando eu vou dar um workshop em Foz do Iguaçu agora no final do mês eu vou dar outro aqui no Rio de Janeiro enfim vamos manter um contato porque enfim quero estreitar lá com você e te ajudar também no crescimento do teu canal se você quiser alguma contribuição que a gente faça algum vídeo juntos por favor já está convidado vou ter o maior prazer já está convidado vamos falar sobre bastidores de novela que acho que é uma coisa que todo mundo tem muita curiosidade e a sua experiência com certeza vai iluminar muito aí queria agradecer de novo obrigado viu Alexandre pelo convite é sempre muito legal compartilhar e como eu te falei já saio daqui também aprendendo mais coisas você realmente é uma fonte de sabedoria aí obrigado por tudo viu estamos juntos valeu gente obrigado pela participação beijo tchau tchau tchau